Rock e Balboa é mais do que uma canção, ou de sequências de treinamento. Rock é inspiração, é doutrina e uma história que te surpreende. Então, nada mais justo do que o primeiro viciolista ser em homenagem a esta franquia que todos nós aclamamos. Veja agora as 6 coisas que você não sabia sobre Rock e Balboa. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliano Cardoso e esse é o primeiro viciolista do canal e também é a primeira vez que eu faço um vlog. Então, né? Para falarmos de Rock e Balboa, temos que entender um pouquinho da história de Sylvester Stallone. Ele nasceu em 6 de julho de 1946 e já no parto teve algumas complicações sérias, o que obrigou os obstetras a usarem dois pares de fórceps, o que acabou deixando ele com a boca torta. E você aí achando que era porque ele atuava bem, né? Mais tarde, já no início de sua carreira, devo citar aqui algumas aparições do Sly em alguns filmes, como no Bananas, de 1971, do Woody Allen, série Kojak, de 1975. E antes disso, ele atuou no Garanhão Italiano, um filme pornô de 1970. E depois, muito tempo depois, ele falou que era isso ou roubar. Depois ele também tentou o papel em Poderoso Chefão, mas acabou não conseguindo, o que fez ele desistir um pouco da carreira de ator e focar mais em escrever. Então, em 1976, já com uma situação financeira bem precária, o que fez até com que ele vendesse seu cachorro, porque não tinha dinheiro para comprar ração, ele assistiu uma luta entre Mohamed Dali e Chuck Webner. Depois dessa luta fantástica, ele foi para casa e escreveu o roteiro de rock em 3 dias. Depois do roteiro pronto, ele foi para as produtoras para oferecer ele. E acabou que duas produtoras quiseram comprar o roteiro e ofereceram 350 mil dólares, o que ajudaria bastante a situação financeira dele. Mas ele queria atuar também, ele queria ser o papel principal, o rock. Mas acabou que a produtora não quis, nem pensava nisso. E ele recusou. Acabou vendendo o projeto para uma produtora bem menor, com um custo bem menor, mas ele era o principal. Ficou bem explicado? Moto, filho da puta! Esse motoqueiro é filho da mãe, né? Ah, outra moto! Depois disso, já com uma situação financeira melhor, ele conseguiu comprar seu cachorro de volta. E, inclusive, o cachorro é o mesmo que aparece no filme. E a partir de toda essa história, agora sim poderemos começar a nossa lista. Vamos lá para a número 1. Ó, agora 3 motos. Porra, não é hoje. Embora tenha até uma história um pouco complexa, o primeiro filme foi gravado em apenas 28 dias, e custando a produtora apenas 1 milhão de dólares. Porém, este mesmo filme rendeu 225 milhões de dólares, mano. E levando, inclusive, o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor edição, e mais uma porrada de indicações. E o vencedor é... Rocky. E para todos os Rockies do mundo, eu te amo. Obrigado. 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 Normalmente, você imagina filmar uma cena de forma cronológica, certo? Do início ao fim. Porém, na última cena do primeiro filme, na cena da luta, elas foram filmadas de ordem inversa. Começando pela maquiagem mais pesada, mais carregada de sangue e tal, para a maquiagem mais leve. Sabe aquela cena clássica, onde o Rocky está treinando e acaba subindo as escadas do Museu da Filadélfia? Ela foi gravada com uma diferença de 2 horas. Sim, fomos enganados todo esse tempo. Em mais uma cena do primeiro filme, aparece o Rocky conversando com o Tony Grazo. E do nada, ele tira uma bombinha de asma. Aquilo não estava planejado, ele realmente estava tendo uma crise. Mas o diretor gostou tanto da cena que acabou deixando no filme. Em uma versão anterior do roteiro de Rocky Balboa 2, tem uma cena que não foi filmada, onde aparece o primeiro encontro do Rocky e do Mike. E lá descobrimos que o nome verdadeiro do Rocky chama Robert. Quê? Você assistiu o primeiro Rocky, dublado ou legendado? Você sabia que tem diferença na história? Sim, a versão brasileira resolveu deixar como empate a última luta. Mas na verdade, quem vence a luta é o Apollo Creed. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro Viciolista do canal. Se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, pois agora terão muitos vídeos aqui. Terão muito conteúdo. Serão três por semana. Hoje estarei deixando a indicação para a página Desenhos que Dão Saudade. O link estará aqui na descrição. Também se inscreva no canal Lixo Virtual do meu amigo Johan. Também estarei deixando o link aqui embaixo. Ele provavelmente vai postar uma fotinho dele aqui. Porque é ele que está editando o vídeo. Tá? Então, curtam o canal dele. Na verdade, se inscrevam no canal dele. Porque o conteúdo dele é muito legal e ele também está participando da equipe do Vicioutube. A partir de junho, ele vai produzir conteúdo aqui para o canal. Então é isso, galera. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. O quanto você pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Um abraço. Falou. Fui.